Pessoal, vamos lá, retomando nossos estudos, então, leitura do barra-barra, paramos na página 191. Vamos começar já no gráfico, certo? Fizemos a leitura até esse parágrafo aqui, que está na página 190. Quando há uma barra de tendência, foi onde nós paramos. Então, começa agora a barra 1 na figura 7.7. Começa aqui, no livro de vocês, página 190. Aí, logo em seguida, vem o gráfico, que já está aqui na minha tela. Bora lá, vamos começar para a gente tentar fazer o máximo que der de gráficos, de estudos. A barra 1... Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Aí, beleza. A barra 1, que está aqui, foi uma enorme barra de tendência de alta com fundo careca. O mercado reverteu para baixo, na barra interna de baixa. Aqui, barra interna de baixa, essa barra anterior, essa barrinha aqui. Aqui, o mercado... Vamos lá, vamos fazer uma leitura. Não estou lendo o livro, não. O mercado abriu, então, com essa barra de alta, certo? Com esse enorme gap, gap de baixa, que a gente chama. Aqui, já abriu uma barra de gap. Lembrando, essa barrinha já é um setup da primeira barra. Está bom de se entrar, porque o mercado vai tentar testar o fechamento do dia anterior. Se vai fechar ou não, a gente não sabe, mas é teste de fechamento, que a gente chama. Quando abre dessa forma, o mercado vai tentar fechar, certo? Então, aqui já seria uma entrada. O mercado abriu, de imediato, acionou já a compra de quem já entrou na primeira barra e teve essa barra interna que nós estamos falando aqui, certo? Então, o mercado reverteu para baixo, na barra interna de baixa, que se seguiu, e formou uma mínima mais alta. Ou seja, tínhamos uma mínima aqui e fez uma mínima mais alta. Mas, não antes de executar os stops de proteção abaixo da mínima da barra de tendência. Os traders espertos teriam vendido a barra interna, mas eles estavam prontos para comprar acima da barra de reversão de alta 2, que seria aqui, que atingiu os stops, e então virou o mercado de volta para cima. Então, aqui, os traders espertos comprariam aqui, na barra 2. Lembrando que quando ele fala que nós tivemos uma mínima mais alta, vocês lembram qual é a teoria de down para uma tendência? A gente está tendo cada vez máximas e mínimas mais altas. Isso simboliza, isso significa uma tendência, certo? Então, devo entrar a favor da tendência. Se entrei aqui, corrigiu, retomada da tendência, eu poderia comprar aqui, e poderia comprar nessa barrinha e nessa aqui, beleza? Comprimento, já entrou aqui também no modo que a gente chama, modo COF, modo compra e fechamento, a partir daqui. Compre e fechamento ou acima de barra se a sombra for pequena. Eu não sei se ele vai falar aqui, lógico, mais para frente, mas eu já gosto de explicar algumas coisas, que ele fala não é em vão, gente. Depois que você vai avançando na teoria, tudo tem o significado. Outra coisa que ele falou aqui, que é importante observar, cadê? A barra careca, fundo careca. O que significa isso? Na hora que abriu a barra, vamos pôr a primeira. Desde a abertura da barra, já compraram. Isso significa força. Ô louco, durante cinco minutos, os compradores tiveram domínio, então compraram do início ao fim da barra. Do início ao fim da barra. Do início ao fim da barra. Entendeu? Então, aqui os vendedores tentaram reverter, dar continuidade nessa queda, mas compradores já compraram quase que do início ao fim da barra. Isso também significa força compradora, certo? Algo a ser observado. As barras 3 e 4, aqui embaixo, foram enormes barras de tendência com pequenas sombras, mas nenhuma foi seguida por uma correção imediata que executasse os stops. Aí, ó, tá vendo? A 4, ó, de imediato, abriu, já compraram desde o início até em cima, até o fechamento dela. Então, querendo ou não, já que eu vou explicar outras coisas aqui, tá? Desse gráfico. Mas, por enquanto, vamos nos ater só a leitura. A propósito, a barra 2, né? Aqui embaixo, foi o início de um canal em um pequeno rali de impulso e canal, e seria um provável magneto em qualquer direção. A primeira, vamos para partes, né? Então, nós tivemos um impulso e canal, já foi estudado isso, quem não sabe o que é, tá no livro tendências, principalmente, mas eu falo muito sobre isso. Aqui nós tivemos, então, ó, impulso, o mercado corrigiu, aí nós temos um canal aqui, ó. Isso aqui é um tipo de tendência, impulso e canal. E dentro dele, né? Olha só que interessante. Temos outro impulso e canal menor, ó. Olha que interessante. Um padrão dentro de outro padrão. Dentro do mesmo padrão, né? Um padrão menor dentro de um padrão maior. Impulso e canal aqui. E aqui nós temos também um impulso e canal. Ah, por que que isso é importante a gente observar na hora das operações? É porque é o seguinte, início do canal sempre é magneto. Aqui, ó, impulso, eu tenho o início do canal. Então, onde que vai ser testado quando o mercado começar a cair? O primeiro lugar a ser testado é aqui. Quando o mercado faz um novo impulso e aqui um canal. Olha lá, ó. Onde que vai ser testado inicialmente? O início do canal. Simples assim. Porque aí eles vão tentar fazer um fundo duplo aqui, tentar retomar a alta. Não conseguiram. Chega aqui nesse novo impulso, desculpa, o impulso e canal maior. Aqui é um lugar que vão tentar fazer de novo um fundo duplo para tentar retomar. De novo, falhou. No que falhou, eu tenho, né? Aqui é um topo. Aqui onde deveriam fazer um fundo e não conseguiram. Projeção disso para baixo. Olha que legal. De trade de price action, trade de livro aqui. E olha para você ver. Onde deveriam fazer um fundo duplo e não conseguiu, significa que tinha muito comprador aqui por ordem limitada. Aí, quem comprou por ordem limitada se viu armadilhado. Olha aqui, ó. Barra de desistência desses comprados. Eles têm que desistir. Olha lá. Uma, duas, três, quatro bases aqui sem comprador aparecer. Aí foram aparecer aqui embaixo. provavelmente porque também entenderam. Olha aqui que topo. Um triângulo expandido. Um potencial triângulo expandido. Beleza? Olha quantas informações que nem está no livro. Mas confie no tio. Tudo isso está na metodologia. Vamos lá. A primeira correção. Depois de qualquer grande barra, geralmente é testada à medida que o mercado se consolida em uma lateralidade após o movimento. Aqui, no entanto, na barra três, tentou formar uma lateralidade na região, na mínima da barra dois. Olha lá. Foi o que eu expliquei. Nossa, nem eu. Eu devia ter lido primeiro, né? Mas falhou. Olha lá. Falhou. Compradores tentaram comprar aqui, testaram aqui, mas falhou. E isso resultou do movimento projetado para baixo desde o fechamento da barra três. Gente, olha que incrível, né? Esse livro de 2008, se eu não me engano, eu já estou em 2023. Hoje. É a mesma coisa a metodologia. Você vê, é uma coisa que eu li. Para mim, esse livro aqui, eu traduzi ele. Eu falo o quê? Uns três anos que está vendendo aí, comercialmente, lá no site da Timing. É a mesma coisa, gente. E funciona até hoje. Olha, mostra para mim alguns exemplos disso aí. Mostra. Espera aí. Antes também eu vou mostrar mais uma coisa. Olha a visão. Isso aqui eu já expliquei antes. Se eu tenho esse impulso muito forte para baixo, aqui eu tenho uma bandeira de baixa, que é um canalzinho de baixa, né? Ó, tem uma puxada, duas, três. Uma bandeira de baixa em forma de cunha. Certo? Correção, gap aberto. Aí, o mercado tenta retomar para baixo. Não conseguiu. Tenta retomar a tendência de baixa. Aqui eu já tenho uma tendência de baixa, certo? Já tenho mais de 10, 20 barras. O mercado tenta retomar. Não consegue. Falha. Vem testar a nova mínima do dia. Não consegue. Vai fazendo mínimas cada vez mais altas, máximas cada vez mais altas. No começo do vídeo, eu já falei, né? Teoria de down, tendência. Começou-se uma nova tendência. Aqui o mercado acelerou no rompimento, estopou um monte de vendedor. Os vendedores que estavam, que entraram vendidos aqui, 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 ou por outros motivos, claro, entraram por ordem deslimitada. Eles estopam aqui. A minha tropa aí da sala sabe, né? Nós estudamos isso essa semana. Mostrei de novo. O que que acontece quando você entra numa venda de uma cunha? É um dos stops que você usa na própria barra. Você não precisa usar stop técnico. Onde está o stop técnico dessa operação? Se eu vendesse aqui, se eu vendesse aqui tecnicamente, ou seria meu stop aqui em cima, porque aqui começou uma perna muito forte, ou tecnicamente seria aqui, né? O início desse rompimento para baixo. Aí, só que o mercado falhou, eu preciso estopar aqui? Ou estopar aqui? Não. Quando eu tenho esse padrão de três puxadas, uma bandeira de baixa, ou um canal de alta, porque aqui eu tenho um canal de alta, todo canal de alta, uma bandeira de baixa. Se ela falhar, o stop está aqui, não preciso pôr um stop grande. Aí o pessoal me pergunta, Leandro, para quem tem uma conta pequena, qual o setup que eu devo operar? Gente, é esse. Um deles, né? Um deles é esse. Eu falo direto, dá para vocês serem consistentes. Acontece uma, duas vezes por dia. Stop na própria barra e assim, é o stop técnico. Certo? É o stop técnico, porque se o mercado vier aqui acima disso, ele tende a acelerar, ou ele acelera, ou ele faz pelo menos duas pernas. Duas pernas de lado, claro, para cima. Tá? Se fizer duas pernas de lado, você fica esperto, porque aí o mercado pode retomar a queda. Então, por isso que aí você estopa, se o mercado fizesse duas pernas de lado aqui e desse uma nova venda, gente, quem que prevalece? A tendência anterior. Tá? Então, se o mercado aqui faz duas pernas laterais, ou é como se fosse uma correção rasa, ele pode retomar a queda. Ou, claro, fazer uma lateralidade o resto do dia, mas gravem essa formatação na cabeça, essa... Como que eu diria? Eu sempre falo esse nome, gente. Cida, até ligar o cérebro. Essa forma, essa estruturação. Guardem essa estruturação na cabeça, tá? Isso aqui vai ajudar vocês muito a serem lucrativos. Beleza? Então, gráfico explorado. Novo capítulo na nossa história. Vamos lá. Começar. Alguma dúvida? Frente a esse gráfico? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem muita coisa aqui, gente, mas eu vou focar mais na leitura do livro. Mas se alguém quiser algum comentário sobre esse gráfico, tem 30 segundos, não, cala-se para sempre. Sobre esse gráfico. Legal. Ninguém tem nada, bora avançar. Reversões de tendência. Esse assunto... Gente, eu vou ler mais ou menos rápido. se for aparecendo algumas coisas aqui, que for dando algum insight, eu vou abrir um gráfico para não ficar chato. Mas é grandinho aqui. Mas vamos lá. Faz parte. A regra mais importante nesse livro é que você nunca deve sequer pensar em operar contra uma tendência até que haja um rompimento de linha, de tendência significativa. E mesmo assim, você ainda deve estar procurando por operações a favor da tendência, porque após essa primeira onda de contra-tendência, o mercado quase sempre volta na direção da tendência para testar o extremo da velha tendência. Vamos devagar, né? Se não... Seguinte, quando você tem uma tendência, principalmente, vamos pegar essa tendência de alta. Quem me acompanhou na sala, por exemplo, pegou comigo desde aqui de baixo essa compra. Nós pegamos aqui essa compra. o mercado, a partir do momento que fez essa perna aqui, eu tinha provavelmente uma nova tendência. E lembra que ele falou? Você, enquanto não tem um forte rompimento da tendência anterior, qual que era a tendência anterior? Era de baixa. Então, eu tinha a linha de tendência, o mercado rompeu fortemente. Era possível pegar essa barra? Demais, né? Pegamos essa barra aqui, o que que teve aqui de baixo? Para quem me segue, já sabe. Pundo em forma de cunha, cunha ninhada, falha de rompimento, segunda falha de rompimento da mínima do dia anterior, primeira falha, segunda falha, tinha vários setups aí. Segunda falha de rompimento do próprio dia, tinha uma mínima aqui, outra mínima mais baixa, outra mínima mais baixa, que falhou em dar continuidade na queda. Tive padrão de escadas diminuindo aqui. Eu tive vários motivos. Aqui, comprado, beleza? Nós compramos aqui. Aí, teve o que nós acabamos de ler, uma nova tendência, tem que ter um forte rompimento. da linha de tendência, tá? Para ela ser saudável. Rompeu, tentou corrigir aqui, não deu continuidade, conseguimos levar esse trem, eu, pelo menos, particularmente, consegui levar daqui até aqui, essa barra, isso aí eu falei com o pessoal, o pessoal aí, são minhas testemunhas, só nessa barra que nós fomos sair, ó. Falei, não, aqui tem que sair, porque aí já é barra presente. Acabou que o mercado ainda foi depois, aí também eu opero só até meio dia, geralmente, ainda deu mais um presente para o pessoal, né, quem ficou mais, deu para comprar mais e levar até aqui, é, aqui, ó, nesse alvo. Gente, lembra que nós estudamos impulso, aqui eu tenho um impulso e um canal, ó, ó, aqui, talvez é aqui que começou, aqui em cima, olha onde é testado. Falei que é importante olhar isso, quem acredita em mim está aí, pega essas coisas boas aí do mercado. Então, bora lá. Ah, e não posso perder de vista, acabei de falar, impulso e canal, impulso e canal. Então, olha, olha onde o mercado vem testar depois, ó, início do canal. Olha aí, gente, eu falo para vocês, não é difícil operar, não é difícil ganhar dinheiro, não, é? Impulso e canal, o mercado vai testar aqui, olha lá, aqui fizeram um fundo duplo, o mercado voltou a subir, né? Voltou a subir, não fez uma nova tendência, porque aí se tornou lateralidade. É, o que que eu ia falar? Ah, tá, aí eu falei da força, rompeu muito forte aqui, então, o mercado vai testar, testou, tentou duas vezes reverter, deu um novo setup aqui, bandeira de alta, fundo duplo, ou bandeira de alta em forma de H1, L1, H2, L2, H3, ó, eu poderia falar uma bandeira em forma de, triângulo também, e as bandeiras, normalmente, é, seguem pro outro lado, seguem a, o mastro, né? Segue a tendência anterior, então, você vê, mesmo no dia alto, ainda falei que aqui era compra, mesmo o dia estando, né, alto no dia, aqui era compra, pessoal, é meia testemunha, da gente, ainda é compra, mesmo alto, e tal, ou seja, é, por que que a maioria das pessoas perdem dinheiro? Porque, observa, às vezes, só um mundinho simples aqui, ah, tá alta hoje, tá, mas esquece o conjunto da obra, né, como diria aquele senador Magno Mal, que fala isso da hora, é, o pessoal esquece que, eu tinha um canal, nós tínhamos, né, um canal de baixa, deixa eu desenhar aqui, pra ficar mais fácil pra vocês, onde que era mesmo? Tinha um canal, ah, é de outros dias, peraí, tinha um canal maior aqui, onde que tava mesmo esse canal? Eu sei que tinha um canal mais amplo, onde que tava esse canal, gente? Eu sei que aqui era metade do canal, eu não lembro o que que eu desenhei aqui, o que que nós desenhamos, talvez seja no diário, ah, deve ser esse aqui, ó, esse, esse, ah, não lembro o que que eu desenhei, sei que aqui tava, né, porque eu também não olho muitos dias pra trás não, o meu máximo é o dia anterior, por que que é? Aqui era meio do canal, ah, deve ser esses dois topos aqui, peraí, então é porque já faz muitos dias que aconteceu, ó, tinha mais ou menos um canal desenhado aqui, isso, isso mesmo, era mais um motivo, você tem espaço pra cima, aqui, esses dois topos, ah, é isso mesmo, aqui, isso, top, é isso mesmo, esse canal aqui, deixa eu pôr um meio aqui pra vocês verem, aplicar, ou seja, aqui ó, aqui eu tava no meio, eu tinha esse espaço pra ir ainda, olha lá, dois topos, olha onde o mercado chegou perto, ó, no fim do dia, então por isso que eu tava no meio, lógico, 50% de qualquer coisa poderia voltar a cair, ou poderia retomar e ir pra cima, que no meu ponto de vista era o mais provável, e foi o que o mercado fez, aí ó, certo? Então, é, que mais que aqui eu tenho? Ah, outro insight muito legal que o Brooks acabou de falar aqui, ó, quando você tem uma tendência, vamos supor, nessa subida aqui, ó, eu tenho essa subida muito forte, primeiro, você dá prioridade pra entrar somente a favor da tendência, ó, tô tendo máximas e mínimas mais baixas, tô numa tendência, é, posso, aqui era uma venda factível? Era, por quê? Era rompimento da máxima do, não, do fechamento do dia anterior, é, eu tinha uma cunha climática aqui, eu tinha um movimento, uma reversão climática, uma possível reversão climática, então aqui era uma possível venda, certo? Era uma possível venda, eu levantei até essa leva, gente, aí é uma possível venda, quem quiser fazer, projeção disso aqui pra cima, o stop, né, do stop técnico é uma projeção disso pra cima, você vende pra tentar buscar pelo menos o início do clímax, ou é esse, ou talvez esse, beleza? Mas quem vendeu aqui, ó lá, deu um para um. Eu não estou contra a tendência? O mercado já não tá mais de 10, 20 barras numa tendência? Se eu estou contra a tendência, gente, geralmente dá um escalco, devo deixar de entrar? Eu, Leandro, vou deixar de entrar? Não, porque eu não sei se aqui vai ter uma nova reversão, e uma lateralidade, não sei, pode reverter, pode fazer uma lateralidade, eu vendo. Só que, se eu tenho uma possível, uma potencial nova tendência, o que é uma nova tendência dentro de um dia, gente? É de 10 a 20 barras, e máximas e mínimas mais alta. Gaps ficando aberto, já estou no canal estreito, porque, ó, vendedor não tá ganhando, vendedor não ganhou, vendedor não ganhou, certo? O vendedor só tá ficando armadilhado. Então, eu tenho aqui uma possível venda, beleza, mas, se ela não me der nenhum escalco, eu devo buscar só um escalco, e me armadilhar de novo, entre a favor da tendência. Aí, o Brooks até fala em alguma parte dos livros, que é o seguinte, se você tem dificuldade em reverter, nem entre contra a tendência, espere uma nova entrada a favor da tendência, até que a linha de tendência seja, ó, rompida, aí testada no extremo, que nós acabamos de ler, aí sim, você pensa em vender, ó. Essa venda aqui, é que nesse dia mesmo, eu já tava satisfeito, tinha ganhado bastante, eu não ia nem querer entrar mais, mas eu vi essa coisa aqui acontecer, falei, nossa, olha que venda relativamente fácil. Ah, por quê? Era topo duplo, e aconteceu tudo isso, que nós acabamos de falar, acabei de falar. Eu tive aqui uma reversão majoritária de tendência, com rompimento aqui, mínima mais baixa, desculpa, máxima mais baixa, uma máxima mais alta, máxima mais baixa, aqui. Aqui eu tinha uma operação de 40%, se eu usasse o stop aqui, né, 40, 50% de possível reversão, mas que eu poderia buscar um swing, e foi o que aconteceu. Olha aqui, o mercado veio, e depois quem quis, olha lá, continuou entrando nas bandeiras, na média móvel, o mercado continuou caindo, depois bandeira de baixa, em forma de topo duplo, na média móvel, M2S, tem tanta coisa aqui, olha lá, o mercado continuou caindo. Bora lá, falei tudo? Então, já expliquei aqui, então se você entra, contra a tendência lá, quase sempre o mercado volta, na direção para testar, foi o que eu expliquei aqui. Aqui era um topo, muitas vezes o mercado volta, para testar, essa máxima anterior aqui. Raramente a linha de tendência, rompe com um momento, tão forte, que o teste não seja operável, pelo menos para um scalper. Certo? Então, o mercado geralmente, dificilmente ele vai fazer volta em via, trocando por outras palavras. Ele geralmente vai te dar, pelo menos, um scalper para testar, isso aqui, para testar a máxima anterior. Então, se eu tive um forte rompimento aqui, o mercado muitas vezes, vai te dar uma nova oportunidade, para buscar, no mínimo, um scalper. Raramente, vocês viram ali, não dá, pelo menos, um scalper. se eu comprasse aqui, seria a primeira entrada, gap de média, primeira vez, depois de 20 barras, que o mercado fechou abaixo, da média móvel, e depois ainda fez um novo fundo duplo, até esse momento. Eu não sei se o mercado vai cair ou não, porque, eu não sei exatamente, isso aqui já foi o teste, dessa máxima, mas, é um trade muito operável, porque, querendo ou não, é quem está aberto ainda, esse gap do fechamento do dia anterior, o mercado testou uma vez, testou a segunda vez, bandeira de baixa, de forma de fundo duplo, olha lá, para testar a nova máxima. E aqui, ainda teve mais coisa, fechamento, barra de desistência, essa aqui foi barra de desistência, essa é decepção, essa aqui é desistência, e nisso, o mercado caiu, fortemente, em plena sexta-feira, até na par da tarde, o mercado não cansa de dar dinheiro para aqueles que confiam no price action. Se o mercado falhar novamente ao preço do antigo extremo, então, ele fez duas tentativas de ultrapassar esse nível e falhou, e sempre que o mercado tenta fazer algo duas vezes, geralmente tenta o oposto. Então, ou seja, se o mercado, nesse exemplo aqui, ele tenta, vamos supor que viesse aqui em cima, desculpa, ele veio e testou, vamos supor que o mercado vem e testa de novo, e não consegue ultrapassar aqui, qual setup que eu tenho? Bandeira de baixo em forma de topo duplo, eu tenho reversão, se parasse aqui, mais ou menos, ou até aqui mesmo, mínima mais alta, tem gente também que vai ler isso, não está errado não, eu tenho aqui, então, uma bandeira de baixo em forma de topo duplo, esse topo ficou abaixo desse anterior, poderia ler dessa forma também, bandeira de baixo em forma de topo duplo, de máxima mais alta, essa máxima é mais alta, é diferente a esse topo aqui, eu sei que muitos vão estar achando até complexo o que eu estou falando, mas, depois que vocês pegarem o jeito, isso aqui fica fácil, então, eu tenho um novo topo duplo, aqui e aqui, mesmo estando mais alto, mas, dentro, nós acabamos de ler, tudo que o mercado tenta fazer duas vezes, no caso foi testar aqui em cima, tentou uma vez, tentou a segunda, tudo que ele tenta fazer duas vezes e não consegue, faz o oposto, aí, está vendo, é mais um dos motivos porque o mercado reverte nessas situações, olha, está na leitura aqui, tão antiga e tão atualizada, então, lá, ele tenta novamente, o antigo extremo, o antigo extremo era a máxima, né, que eu acabei de mostrar, então, ele fez duas tentativas de ultrapassar aquele nível, a primeira tentativa, aqui, a segunda tentativa, aqui, tentou as duas vezes e falhou em ultrapassar, não é ultrapassar essa máxima, tentou duas vezes, não conseguiu ultrapassar, o mercado tenta fazer algo duas vezes e falha, faz o oposto, o que é o oposto de subir, gente, o oposto de subir é cair, olha lá, o mercado caiu, por quanto que vai cair, gente, aí, a resposta é de um milhão de dólares, ou dólares, o que, quanto vai cair, não sei, mas, a estruturação da operação é essa, vocês vão vender lá naquele topo, e após esse teste do antigo extremo, que você deve procurar operações contra a tendência, e somente se houver um bom setup na reversão do antigo extremo, do antigo extremo, então, está tudo que eu expliquei para vocês, acabei de explicar, reversão majoritária de tendência, bandeira de baixo em forma de topo duplo, topo duplo mais alto, não tem problema, mas é mais baixo referente a esse, e, gente, nem que fosse também levemente mais alto, romperse, falhasse, e qual o outro setup bom que eu tive? Olha aqui, uma barrinha fechando, perto de sua mínima, não é uma boa venda? Aqui, tive uma correção de duas pernas dentro de uma lateralidade, o mercado dentro de uma lateralidade, não corrige muito em duas pernas? Tive duas pernas, aqui eu tive uma L1, que tentaram acionar, não conseguiram, e aqui como se fosse uma L2, pode fazer essa leitura, sempre que eu tenho um movimento ABC, ou um movimento de duas pernas, o mercado tende, aqui é como se fosse a segunda, uma L2, querendo ou não, eu também tenho uma L2 aninhada, querendo ou não, porque eu tenho uma L2 em termos de topo duplo, todo topo duplo é uma L2, L2 larga, que ele chama, e aqui é a mesma coisa que L1, L2 também, ah, não rompeu, não, mas o mercado teve intenção aqui, teve intenção, muita gente vendeu aqui, por ordem limitada mesmo, venderam a mercado, porque aqui tinha um teste perfeito, desse ponto de entrada na venda, então aqui como se fosse uma L2 aninhada, enxergue isso subjetivamente, que vocês vão se dar bem, outra coisa, olha lá, testou uma vez por baixo, testou a segunda vez por baixo, essa linha de tendência, que foi rompida, olha o que vocês veem, quanta informação, e fora que se eu puxar alguma linha para trás, vocês vão ver que vai dar esse topo aqui também, mas não preciso nem olhar isso, eu olho mais ao dia e máximo dia anterior, eu vi gente abrir o microfone, quer perguntar? É, fui eu, é que nessa subida aí, tem três puxadas também, a parte de baixo ali, tem uma já, logo a segunda barra já é, dentro dessa perna, nessa perna dividida em duas, aí tem três puxadas aí, com sombras, pode ser tanto essa aqui primeira, segunda, terceira, ou pode ser, do meu ponto de vista, aqui, aqui, e aqui tentou a terceira também, os dois pontos, qual que você considerou mais, pode ser essa, essa aí mesmo, essa aí, ou essa, ou essa, pode ser as duas, então aqui justificou venda, e aqui gente, como eu tenho uma potencial reversão, ou pelo menos lateralidade, se eu tenho uma lateralidade, eu posso vender essa barra, posso vender essa aqui, olha lá, venderam já na abertura dela, no fechamento dela, certo? Aí eu posso vender aqui, se eu tenho uma potencial reversão, posso vender aqui, aí o mercado entrou no modo VOF, venda fechamentos, olha lá, aí o mercado cai, igual um doido, né, igual um menino doido, e sai, pode entrar no modo VOF, aqui veio uma bandeirinha em forma de, ou L1, você poderia ler aqui, ou L2, né, porque o mercado tentou subir, descer de novo, não importa, o importante é que o que você tem que imaginar aqui, venda, certo? Pelo amor de Albrooks, venda, venda. Ela deu essa projeção para baixo? Lateralidade ali? Ó, a projeção deve ter dado, topo duplo, linha de pescoço, deixa eu testar aqui, mas deve ter, não sei se deu no mesmo dia, não, no mesmo dia não deu não, linha de pescoço aqui, topo duplo, linha de pescoço, mas pelo menos caiu, chegou perto, aí no dia seguinte já abriu bem abaixo, deve ter feito uns dois movimentos desse aqui, ó, deixa eu jogar esse aqui para baixo, ó lá, 300%, então é 200, né, ó lá, duas vezes esse movimento aqui, 100 aqui, né, 100%, 200% desse movimento projetado para baixo, então legal, né, topo, bora, uma reversão de tendência, ou simplesmente uma reversão, não é necessariamente uma reversão efetiva, certo, igual aconteceu no dia, eu não tive uma reversão total, mercado não foi lá embaixo, não conseguiu ir lá, não teve tempo suficiente no mesmo dia, então não quer dizer necessariamente vai ser uma reversão efetiva, mas pelo menos você já sabe a direção que você tem que entrar, eu já tenho uma nova tendência, vou dar preferência para ela, se o mercado, né, consegui, já tentar pegar aquela direção, pode ser uma mudança de uma tendência de alta para uma baixa ou vice-versa, ou de uma tendência de alta ou baixa para uma lateralidade, então quando eu vendo aqui em cima, não sei necessariamente se vai ser uma reversão, poderia ficar dentro desse range aqui no final do dia inteiro, certo, então o mercado ou vai reverter mesmo, é o caso aqui que reverteu, veio abaixo, testou por baixo aqui esse ponto de rompimento, fez um novo topo aqui e caiu, beleza, mas poderia então ou lateralizar, ou, óbvio, retomar a tendência, tá, poderia também, gente, é como diz os filósofos aí do YouTube, mercado pode subir, pode andar de lado ou pode cair, então, por isso que a gente tenta entrar nos pontos adequados, quem assistiu isso aqui, se deu trabalho de assistir, aprendeu um monte de coisa aí, avançada, que nem está aqui nos livros, nesse livro, pode ser uma mudança, bom, já li tudo, pode ser tão simples quanto o rompimento da linha de tendência, a nova tendência pode ser prolongada, ou limitada a uma única barra, o mercado também pode simplesmente flutuar lateralmente, por uma ou duas barras, e posteriormente tender novamente para cima ou para baixo, certo? Muitos técnicos não usarão o termo reversão, exceto em retrospectiva, certo? Depois do gráfico pronto, aí vai dar para falar se é reversão ou não, mas muita gente nem vai usar o termo reversão. depois que uma série de máximas e mínimas de tendência se formaram, se formaram, então lá, eles vão olhar só depois do gráfico pronto, e gente, não importa o nome que eu dê, que a gente dê, ah, é reversão, ah, é lateralidade, não importa, porque não importa o que é, ganhar dinheiro, né? Então, na hora que a gente entra, a gente ganhou o dinheiro ali, fez as proteções que tinha que fazer, ganhou ou estopou da forma correta, acabou, e vai embora feliz para casa. No entanto, isso não é útil no trading, porque esperar que isso ocorra, resultará em uma relação risco-recompensa pior, uma vez que a correção significativa se torna mais provável, quanto mais tempo a tendência estiver em vigor, certo? Olha lá, é o que eu acabei de falar, então não é útil no trading, ficar esperando os resultados risco-recompensa pior, uma vez que a correção significa que se torna mais provável, quanto mais tempo a tendência estiver em vigor. Então, quanto mais tempo a tendência está durando, mais provável é uma correção, porque senão o mercado fica insustentável, se o mercado está muito climático, parabólico, ele só vai em uma direção muito forte, mais propenso ele está a uma correção, por isso que quanto mais tarde você entra, mais você está sujeito a uma correção ali rápida, então por isso que a gente não entra a favor de movimentos climáticos, a não ser que você saiba gerenciar, saiba estopar, saiba adicionar, escalar para dentro, saiba identificar que o mercado revertou e reverteu, certo? A não ser que você saiba de tudo isso, não entre em movimentos climáticos e parabólicos, uma vez que o trader está iniciando uma operação na direção oposta à tendência, ele acredita que a tendência se reverteu, mesmo que os critérios estritos ainda não tenham sido atendidos, vocês viram o que eu falei agora há pouco? Eu posso entrar contra a tendência? Posso, porque pela experiência a gente já sabe que esses pontos podem ser reversão, como diz o nome, reversão climática, o mercado poderia ter revertido aqui, mas a partir do momento que o mercado retoma a tendência, no caso retomou a alta, eu dou preferência para a tendência, certo? O princípio da inércia, o mercado tende a fazer o que já vinha fazendo anteriormente, então não sustente uma operação que, nossa, entrei contra a tendência nesse caso aqui, até porque eu tenho outras situações para trás, aqui era uma tendência até esse momento, beleza, mas gente, aqui era uma lateralidade já, um canal, eu tenho canal aqui, eu tenho uma outra lateralidade maior, no tempo gráfico maior, que dá para ver nos 5 minutos, mercado não é só baseado nessa barrinha nos 5 minutos, tem gráfico de 15, de 60, tem os gráficos quebrados, que os computadores usam, não sei se vocês sabem, no curso grande mesmo, o Brux fala, geralmente alguma reversão em algum ponto, pode ser também gráfico de 7 minutos, de 8, de 9, gráfico que a gente nunca imaginou operar, a gente nunca pensa em operar, porque desde que a gente entrou no mercado, todo mundo opera, ou é 2, ou é 3, é 5, ou 10, ou 15, nunca vi ninguém falar operar gráfico de 7, de 8, de 9 minutos, de 12, de 11, mas computadores são programados para isso, eles podem operar a qualquer tempo gráfico, ainda mais HFTs, inteligência artificial, na hora que der um setup no tempo de 9, de 11, eles fazem os backtests, se der lucro, operam, mas para nós não tem como a gente fazer isso, então, se lasque, vamos observar o 5, e fazer as operações no 5, estopar conforme o 5, e assim por diante, pode operar de 15, não estou induzindo ninguém que tem que ser de 5, beleza? O price action funciona em qualquer tempo gráfico, você só tem que usar os stops daquele gráfico, os pontos de entrada daquele gráfico, ou quebrar o gráfico, pegar um gráfico menor, para fazer uma entrada melhor, mas tudo tem que ter alguma justificativa plausível, e principalmente a tendência. Ontem mesmo, ontem eu estava estudando, cheguei de São Paulo ontem, cansado, 8 horas da noite, ainda fui estudar um pouco mais, porque eu não canso de estudar, à noite eu estava vendo isso, o Brux falando, o gráfico grande, ele te ajuda a ver se você está na direção certa, em termos de força e pressão, às vezes, por exemplo, eu olho aqui nos 5 minutos, nessa subida, às vezes está muito nesse pedaço, vamos pegar ontem, o que aconteceu? Ontem é sexta, nessa subida aqui, aqui o mercado dá umas fraquejadas, começa a dar muita sombra, se eu estiver com 15 minutos aberto, vamos pegar esse pedaço aqui, no 15, olha lá, no 15, modo coffee, venda fechamentos, só tive uma pausa aqui, olha lá, barra de tendência, fechando acima do ponto médio, barra careca, barra forte, está vendo? Aqui no 15 que deu uma barra climática, uma das maiores barras, depois de 10 barras aqui, então, você vê, é uma barra muito grande, só aqui que o mercado foi corrigir, fez uma interna, externa, interna, o 15 minutos ajuda nesse sentido, beleza? Eu sugiro, por própria sugestão do Brooks, foque no gráfico que você está, mas o outro pode te ajudar, às vezes, a interpretar, caso estiver mais complexo. Ontem eu achei relativamente fácil, mas tem dia que está complexo, tem dia que está cheio de arame farpado, aí você usa um tempo gráfico maior. Muitos técnicos não acreditam, não aceitam essa definição, porque eles não requer a existência de alguns componentes básicos de uma tendência. A maioria concordaria com dois requisitos para uma reversão de tendência. O primeiro requisito é absoluto. O movimento deve romper uma linha de tendência anterior, que eu já expliquei. 15 minutos, é 5, né? Vamos pôr 5. Linha de tendência anterior. Outro dia, eu estava explicando esse, né? Aqui, topo duplo e tal. Aqui, para mim falar que essa tendência de alta acabou. Aqui, primeiro requisito, então, rompimento da linha de tendência. Aconteceu aqui, ou já aconteceu aqui antes, aqui rompeu a linha de tendência. Certo? Então, primeiro requisito, romper a linha de tendência, quebrar a linha de tendência. Teste mais alto, eu tinha aqui uma potencial reversão majoritária de tendência. Certo? Aqui, ou, depois o mercado veio, quebrou aqui de novo, testou a máxima, no caso, fez um topo em forma de ombro, cabeça a ombro. Eu chamo de oco, né? Ombro, cabeça a ombro, lá nos meus recaps. E, aqui, o mercado lá. Aqui, o mercado fez uma potencial reversão, né? Deu uma venda, só que, ó, observe, o mercado fez lateralidade. Nós lemos agora há pouco. Então, se realmente vai reverter, a gente não sabe. Mas, vai dar trades, pelo menos, nem que seja scalp, no caso ali, scalp de 2 para 1, 3 para 1, da barra de entrada. Então, todos são unânimes em dizer que tem o rompimento da linha de tendência anterior e o segundo requisito acontece na maioria das vezes, mas não é obrigatório. Após o rompimento da linha de tendência, o mercado volta e testa com sucesso o extremo da velha tendência. Ó, não é obrigatório, certo? Ele vai testar o extremo da nova, da tendência anterior, mas não é obrigatório. Um exemplo, se ele rompeu aqui, até aqui ele testou a máxima anterior, mas no primeiro momento, demorou, foi só lá no fim do dia. Aqui já poderia considerar uma potencial reversão, até porque eu tive um impulso, aqui uma nova bandeira e o mercado caiu. Só que onde o mercado caiu? Olha lá, no impulso e canal, que eu já expliquei lá no início da aula. Aí, o mercado veio testar aqui e acabou formando uma lateralidade. Mas vocês viram que não é obrigatório esse teste, tá? Às vezes, o mercado simplesmente vai fazer um topo duplo, às vezes, só não. Vem no 50%, deixa eu desenhar aqui. Projetou essa bandeirinha. O mercado vai romper aqui, vem no 50%, provavelmente foi o que aconteceu aqui. Olha lá, não testou, de imediato só testou, eu falo que testou, mas não fechou, não chegou a ir lá na máxima. não é requisito obrigatório, vocês viram, né? Aí o mercado simplesmente caiu. Projetou ela, Leandro, essa bandeira? Vamos ver aqui. Deve ter feito perna 1, perna 2. Perna 1, perna 2 aqui. Olha lá, faltou um pouquinho. Perna 1, perna 2. ou se eu projetar só a bandeira, que também, gente, é uma forma de projeção. Olha lá, seria isso aqui, né? Bandeira de baixo, topo duplo. Olha lá, quase chegou, faltou um pouquinho para chegar lá. Aí falhou, né? Eu posso dizer que essa reversão da tendência falhou porque não conseguiu fazer nem 1 para 1. Vocês viram que nas duas situações ele não fez 1 para 1? Tanto na perna 1, perna 2, olha, não foi, fez uma armadilha de segunda perna aqui, perna 1, perna 2, armadilha de segunda perna e também na própria bandeira, se eu projetar ela para baixo, que ainda mais aqui eu tenho um topo duplo e linha do pescoço. Olha lá, não fez. Então, acabou falhando, falhou na projeção, armadilhou vendedores, porque lembrando, instituições vão vendendo até o talo, até o último tique aqui, eles estão vendendo. Se tem a possibilidade de ganhar 1 tique, o vendedor está vendendo. Aí, estatisticamente, para eles vale a pena, porque aí eles estopam acima aqui e geram essas barras de desistência. Ou aqui, foi a barra de desistência. É, mas aí também tem uma barra final de tendência, uma suposta barra final de tendência, também é uma barra presente. Sim, potencial barra final de tendência. E não tocar lá também já era um motivo para pular fora. Agora, pensem comigo, potencial barra final de tendência. Alguém também perguntou isso, o que era essa barra final de tendência? Está aqui um exemplo. É a maior barra numa tendência, eu expliquei isso lá no grupo aberto. quando nós estávamos subindo aqui, para eu que já tinha comprado aqui, realizado parcial, comprado de novo, realizado parcial e estava segurando parte. Gente, eu segurei dois contratinhos do início ao fim, sexta-feira. Daqui até aqui, só dois. Fora os outros no meio do caminho que a gente vai brincando, porque está em frente da tela, igual eu abriendo e falo ao pessoal, está dando mais entrada, vamos fazendo para, preencher no tempo, para não ficar à toa em frente do gráfico. Só dois deu R$600, só dois, que deu 30 pontos daqui até aqui. Dois míseros contratinhos, R$600, fora o que a gente vai brincando no caminho da tendência, sem se expor, sem ficar enchendo de 10 contratos, 15, 20 contratos. Nessa subida aqui, deu para fazer R$1.500, assim, segurando dois, só dois, eu estou falando de dois, eu não estou nem, quero entrar no mérito, nossa, entrou, saiu, entrou, saiu, nem entrei nesse mérito. Por quê? O mercado estava subindo, está subindo, ponto. Deu uma bandeirinha aqui, em forma de triângulo, ponto. Continua subindo, você vai brincando, dois míseros contratinhos, que você não se expõe muito, no caso aqui, quem fez nessa ótima entrada, você não se expõe muito, só dois contratinhos, dá quase R$600, certo? Aí não gostei uma vez, né, Leandro? Oi? E ali, nesse exemplo do que está, quando chegou na máxima, ele não mandou sair nenhuma vez, né? Não, não mandou. Não mandou sair nenhuma vez, nessa subida aí. Então, é, é legal, gente, chega a operar, chega até gostoso, ser gostoso, não vejo a hora de chegar amanhã. Ainda mais agora, minha filha, entrou numa faculdade meio cara, alguém vai ter que pagar, né, de preferência o mercado, tem que fazer mais uns trocados por dia aí. todos concordam que uma nova tendência está presente, uma vez que há uma série de tendências de máximas e mínimas mais alta e uma alta e de mínimas e máximas mais baixas em uma baixa. Aí, é aquele negócio que eu falo para vocês sobre tendência. A tendência, eu estou indo devagar porque muita gente está, né, gente, até os antigos, que é quem já está acostumado com a metodologia. Gente, uma tendência é feita de máximas e mínimas mais altas, certo? Então, estou numa tendência de alta ou, né, se for de baixa, porque nós acabamos de ler, máximas e mínimas mais baixas, certo? Aqui, tentou fazer uma nova máxima mais alta desse ponto, acabou fazendo um platô aqui, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, um impulso aqui, topo duplo e a tendência permaneceu até chegar aqui, olha. Até que num tempo gráfico maior, né, eu tinha máximas e mínimas mais alta, aqui fizeram uma máxima, mas, desculpa, uma mínima mais alta também, olha. O stop técnico do movimento que estaria aqui, é um dos stops, é uma mínima majoritária de tendência, olha lá, não foi nem rompida, aí o mercado fez novas mínimas mais altas, então, ou seja, padrões de tendência dentro de uma lateralidade ou ainda no dia, né, veio aqui. Outra coisa importante, testou o quê? Se fosse um dia de lateralidade, uma lateralidade ampla, a abertura do dia lá foi testada e ficou o gap aberto, o mercado retomou a alta e o gap aqui ficou aberto na abertura do dia. Entre a máxima e a mínima, essa barra presente deu uns 50%? Talvez. Talvez. por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Às vezes a galera quer pegar um grande swing, mas não quer uma grande correção, isso é uma correção bem profunda, né? E ele foi lá no topo de novo. Sim, foi lá no topo, correção de 50%, perto de 62%. Então, vamos, gente, eu sempre penso o seguinte, o pessoal que me acompanha operando, eu sempre falo, nós estamos comprados, vamos procurar por vendas, não é que é para vender, é para ver se compensa eu sair da minha compra e vice-versa, estamos vendidos, vamos procurar por setups de compra. Aí, nessa queda, vamos supor que alguém está segurando tudo isso para swing, que ainda justificava, esse movimento muito forte, lembra? Não é requisito obrigatório, mas o mercado tende a testar esse extremo. Muita gente está acreditando que vai voltar aqui ainda, as instituições estão acreditando que tanto que voltou. Então, enquanto essa mínima não é violada, enquanto a mínima do dia aqui não é rompida, a abertura do dia, a abertura do dia não é rompida, e eu ainda tenho a mínima majoritária respeitada, olha, justifica ficar só comprado, né? O stop está aqui, a instituição, ela entrou, tem gente que comprou aqui e pôs o stop aqui que é um para um. Vamos ver se deu esse alvo. Esse alvo também eu gosto muito de projetar ele. quem comprou essa bandeira de alto em forma de H2, olha lá, ele comprou, ele queria sair aqui, faltou um ponto ou dois para ele sair. Então, beleza, ele está no jogo ainda, enquanto ele não chegar lá, é como se fosse uma missão do preço a cumprir. Enquanto não chega lá, tem gente que não vai sair, porque ele arriscou um e quer ganhar um. a sombra na parte de baixo. Não, se eu tirar, atingiu. Se eu tirar a sombra, com certeza atingiu. Aqui, aqui tem gente que opera gráfico de linhas, olha lá, pode ser também, tirar da sombra, quem opera gráfico de linhas entrou aqui, pois o stop considerou aqui embaixo e, olha lá, o mercado foi e atingiu. Mas, para vocês verem, são coisas que a ação do preço, o Price Action vai observar. O teste pode significar aquém do extremo anterior ou pode excedê-lo, o tal do undershoot ou overshoot, o pessoal mais antigo aí conhece. O preço tal pode ficar abaixo, no caso ali, como eu estou falando de máxima, esse teste, pode ficar abaixo, pode ficar além, poderia ir além. Quem, por exemplo, quem já considerou aqui como uma reversão majoritária, aqui, uma potencial reversão majoritária, aqui foi o teste que excedeu, certo? É o que nós acabamos de ler. O teste excedeu. Gente, aqui não é uma boa reversão majoritária, tá? Até por isso que o mercado ainda foi testar acima. Por quê? Para mim, ter uma boa reversão, a quebra dessa linha tem que ter ou cinco, mais ou menos, cinco boas barras de rompimento aqui, ou pelo menos, umas dez lateral, certo? Pelo menos umas dez. Ó, nesse ponto eu tive, aqui eu tive, além desse forte rompimento, que já me proporcionava enxergar pelo menos uma lateralidade, aqui eu tive dez barras, o mercado durou, então, uma hora de forma lateral. Ou seja, quebrou a força e pressão compradora. O mercado já ficou podendo romper para qualquer lado. Aqui eu tenho um novo, de novo, um modo rompimento, né? Que poderia romper para baixo ou romper para cima. Ou seja, até aqui, ó, eu tenho 60% de chance do mercado continuar subindo. A partir do momento que ele lateralizou, ficou aqui por cerca de dez, vinte barras, eu já só tenho 53% de chance de subir e 47% de descer. ou, né, de lateralizar, claro. Então, você está vendo que muda a perspectiva e o mercado tende a fazer essas coisas. Ó, outra projeção que eu não fiz aqui, mas, ó, é a lateralidadezinha aqui, ó, projetada para baixo. Talvez sem sombra, nem ela não pergunta. Nessa parte mais alta ali, foi a segunda vez que o vendedor conseguiu ganhar dinheiro, né? Foi a primeira. Aqui, não, o vendedor já ganhou dinheiro aqui, ó, nessa barrona aqui. Aí, né? Deixa eu ver se ganhou, porque eu não lembro aqui. Eu lembro que eu saí nessa barra, né? Aí, ganhou, é, ganhou sim. Olha lá, ele ganhou aqui, aí pronto, vendedor. Ah, outra coisa interessante, hein, que eu vou passar para vocês agora. Vendedor começou a ganhar dinheiro, acabou a força da tendência, tá? Pelo menos de imediato, aí, espera uma correção maior. O Brooks até fala que quando o vendedor começa a ganhar, você já fica atento para você sair, se você tiver comprado, porque o mercado tende a fazer uma correção mais profunda ou lateralizar. Então, fique esperto. Por isso que eu sempre falo, para entrar contra a tendência também, vamos ver se o vendedor está ganhando, que é o caso ali da subida. Ah, vamos lá, dando continuidade, no entanto, às vezes, a correção se estende abaixo da mínima da barra de tendência, executando os stops dos novos comprados. Se esta mínima mais baixa reverter para cima dentro de algumas barras, pode levar um forte swing para cima. Se, no entanto, a mínima mais baixa se estender muito abaixo da mínima anterior, é melhor esperar por outro rompimento da linha de tendência. Aumento de momentum para cima e, em seguida, uma correção com mínima mais alta ou em máxima mais baixa antes de comprar novamente. Então, um exemplo, nesse dia aqui, se eu tive o rompimento da linha de tendência, beleza, veio, fez o teste aqui, fez máxima mais baixa, mais alta, desculpa. É, máxima mais baixa, primeiro aqui, comparada com essa. O mercado testou a primeira, testou a segunda. pode ser que quem vendeu, coloque o stop aqui. Se o mercado vier aqui e só te estopar e voltar a cair, você não esteja disposto a ver. Vamos supor que você vendeu. Vendeu aqui, deixa eu achar uma venda. Eu não tive uma venda. Aqui, você vendeu aqui, teu stop está aqui, apostando que seria um ombro, cabeça a ombro, já aqui mesmo. Se o mercado viesse aqui e te estopasse, se você colocasse o stop aqui na própria barra, e não estaria errado, até porque pode ser que retomasse a tendência de alta, se o mercado vem aqui e faz uma máxima um pouco levemente mais alta, só já volta a cair, você pode vender de novo. Porque querendo ou não, a bandeira de baixo é topo duplo. O topo duplo, eu não sei se pode ser mais alto, mesmo nível ou mais baixo. Então, eu vendo de novo. Agora, lógico, se falhar de novo, para, porque aí o mercado está lateral ou ele pode até retomar. Se ele não romper essa máxima, no caso aqui, deu nova venda, beleza, você continua vendido, sua premissa de venda está certa, certo? Agora, lembrando, o mercado pode retomar a alta, aí foi o que ele falou. Você observa também, no caso aqui, rompeu, se respeitasse, como respeitou aqui, esse ponto, respeitasse, como ele fez aqui, uma perna, duas pernas, corrigiu, aqui uma terceira, um fundo em forma de cunha, uma, foi lá em cima, duas, três, querendo ou não, ou fundo duplo, se eu olhar aqui, eu fico pensando em comprar de novo ou comprar de novo, porque aí dentro de qualquer coisa, dentro de lateralidade ou a possível retomada da tendência, o preço volte. Então, vocês viram que ele abrangeu tudo isso. quem só lê isso aqui sem experiência do mercado, não entende, não entende nada. Desculpa, aí pode ir. Aí, teve essa outra linha desenhada, você está vendo? Aí eu tenho até uma cunha alinhada, para quem fica perguntando o que é cunha alinhada, são cunhas diferentes desenhadas de forma diferente. Computadores diferentes leem de forma diferente. Então, eu tenho um padrão alinhado, com ainda, olha aqui, com fundo duplo. essa entrada aqui foi de grátis, para quem entrou lá em side, rompeu, fez uma mínima mais alta, lembra que nós estudamos isso lá no começo da aula, hoje? O mercado fez uma mínima mais alta aqui nessa tentativa de retomada da tendência principal ou reversão nesse caso de canal de baixa. Oi? Pode falar. E perto do stop em técnico. E respeitou o stop em técnico. Bem perto do stop. Muito perto. Essa aqui também, gente. Vamos lá. Para quem tem pouco dinheiro, se conseguia encontrar isso aqui, pensa bem. Teu stop técnico está aqui. Você faz essa entrada aqui, uma das melhores entradas também que tem, e você vai usar um stop curto. Relativamente curto. Concordam? Porque olha para você ver. Você está comprando onde tem um stop técnico, bem observado aí. Você entrou aqui, teu stop está aqui. É uma ótima operação. É uma ótima operação. Em cima da H1 tem uma barra de desistência da venda. Quem veio vendendo até a grande barra de baixa, a segunda barra depois veio no tique do fechamento e voltou. É uma barra de desistência, uma baita de uma compra. É a barra da frente. Essas vinha... Essas aqui, né? E aqui, aqui, né? Para baixo, para baixo. É que você está sem número aí. A barrinha... A segunda barra depois da grande barra. A segunda barra depois da grande barra, você vai ver que ela veio no tique certinho embaixo. Ali, ó. É 68. É 68, sim. Desistência aí, ó. Sim. E outra coisa que eu ouso dizer, eu já expliquei isso aqui na subida, reversão climática, não é? Aqui também não é um potencial reversão climática? Eu tenho uma tendência de baixa aí... Eu tenho uma tendência de baixa. Um canal de baixa é uma tendência de baixa. Já tenho mais de 10 barras nessa tendência, fazendo máximas e mínimas mais baixas. Aí me dá uma barra climática dessa. Eu tenho 60% de chance. Quando essa barra fecha e me abre uma aqui e fecha positivo, ó. Uma inside nesse contexto. Eu tenho 60% de chance do mercado vir aqui antes de vir numa projeção dela pra baixo. Então, ó. Muitos compradores compraram aqui pra testar aqui, ó. Pra trazer o trade ou aqui ou aqui. Né? Que seria ou a perna desse clímax ou o início do clímax que foi aqui, né? Início do clímax. Ó. São dois pontos que... Olha pra vocês onde o preço se sentiu. Primeira vez aqui, segunda vez aqui. Não é legal? Tanta coisa top? Muita coisa top que não vai dar nem tempo de terminar a leitura aqui de tudo. Mas vocês viram que eu misturei um monte de coisa pra não ficar enfadonho, né? Um monte de informações legais. Vamos fazer a leitura até aqui. Ainda dá mais uns três minutinhos, cinco aí. Se vocês tiverem dúvida. Pra não ficar muito só nessa leitura, senão fica amassante, né? Vamos devagarzinho destrinchando aqui parágrafo por parágrafo. Gente, alguma coisa a mais pra contribuir pra gente encerrar aqui? ou dúvida? Podem aproveitar. Senão, a gente se vê amanhã. Hoje à tarde, se eu tiver disponível, faz um... Oi, pode ir, Fabrício. A meia, meia, que a meia sete é uma barra de decepção, né? Não é desistência. É, a meia sete seria mais uma decepção. Decepção, né? A desistência, eu acho que foi a 83. E primeiro o mercado te decepciona, depois você... Depois vem a desistência. Perfeito. Tanto que ficou a mínima mais alta, aí a 83 foi a desistência, fez fundo duplo. É... A meia, a meia oita mínima dela não veio no fechamento da meia... Não veio, num tempo gráfico menor pode ter sido. Num tempo gráfico menor. Porque aqui não estava bem no modo VOF, né? O cara que vendeu o fechamento dessa barra, ele não vendeu o modo VOF. Vendeu aqui mais por empolgação. E, gente, isso é um trade muito... Você está contra uma tendência maior. Cuidado, ainda mais perto de mínima majoritária aqui, ó. Não me vendam essa barra gigante aqui nesse contexto. Ah, Leandro, é fácil porque você está falando com o gráfico parado. Não, mano. Se eu tenho uma potencial lateralidade, não vendam aqui. Porque senão você vai ter que desistir aqui, né? Ou se decepcionar. E o Brooks até fala, a barra de decepção, você pode já sair nela mesma. Aqui, né? Houve a decepção. Outra coisa que o Brooks fala muito nos vídeos atuais dele é na LED, que a gente chama de platô. Você pegar, que ele chama de pontos que vão ser testados novamente. É um magneto. Você pegar os corpos da 23, é exatamente isso aí, ó. Ele volta para testar, galera. Se você pegar a parte de corpos na parte de cima, é mais forte ainda. E ele volta para testar, entendeu? Ó, corpos, eu falo direto disso aqui também, a gente observa. Corpos, sombras, ó, platôs, ó. São os pontos exatos, certo? que o preço várias vezes tocou exatamente, sabe? Aqui você tem, ó, eu acho importantíssimo aqui, ó, esse ponto, ó, esse ponto de corpos, que quem está olhando o gráfico de linha, ele vê só esses topinhos aqui, ó. Aí o mercado vem e ultrapassou um pouco, não tem problema. Olha aqui onde foi o fechamento. Gente, o mais importante é o fechamento. Quem está olhando o gráfico de linha está vendo o fechamento. Olha onde fechou 82. Olha lá, exatamente, ó. Aí, tudo bem, deu uma, venderam a barra aqui que é normal, mas quem está olhando o gráfico de linha está olhando 82. Veio acima 83. Olha que compra linda. Barra careca, ainda tem o espaço até essa máxima aqui pelo menos, ó. Então, se tem espaço, o pessoal vai comprar para levar no mínimo até aqui. Estou falando uma ida mínima. Então, ou seja, tem espaço. Aí acaba que formou outra coisa. Para a gente finalizar, olha que coisa linda. Quem está aqui, impulso e canal. Onde vai ser testado? Início do canal. Ô, gente, pelo amor de Albrooks, é fácil operar ou não é? É, fica quase previsível, meu cara. Não dá para dizer. É. Fica quase previsível. É. Beleza, então, gente. Obrigado pela audiência mais uma vez. Deixe seu like aí quem estiver pelo YouTube. Se inscreve no nosso canal. Entra no Telegram aí na descrição do vídeo. E tamo junto aí. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.